Estamos na região de Niterói, que é o município de Niterói. O local onde a gente está passando aqui chama Baldeador. E você vai conhecendo. Baldeador, Niterói, Rio de Janeiro. Uma chuva fina. E nós estamos aqui rodando. A tetela está aqui no trânsito, no volante, nós aqui na câmera. É isso, e nós já estamos vendo os grandes prédios de Niterói. Estamos indo para o Rio de Janeiro, saindo de um outro ponto, não pela BR-101. E você está conhecendo aqui essa outra área para chegar na cidade do Rio de Janeiro. Aqui no estado a gente já está chegando na cidade. Sim, nós estamos em Niterói. Niterói é também Rio de Janeiro. Exatamente. Olha os prédios lá. Beleza. Baldeador, Niterói. Está conhecendo. Conhecia Baldeador? Eu não conhecia. Como a gente sentiu saudade de Niterói, nós tivemos aqui uma passagem rápida há um tempo atrás. E agora a gente está voltando, não é? É aquilo que a gente estava falando anteriormente. Nós estamos agradecidos a Deus pela chuva, mas na expectativa do sol para poder mostrar as praias lindas aqui e tudo que essa cidade maravilhosa tem a oferecer. Como está chovendo, a gente está indo para o Rio, mas do Rio de Niterói é só a ponte, é fácil, a gente volta aqui a qualquer instante. Vamos, vamos sim voltar, porque essa cidade merece todo o carinho da tvcachoeiro.com. A gente adora Niterói e aí a gente quer mostrar mesmo com aquele esplendor de um dia ensolarado, mostrar suas praias, seus pontos turísticos, o centro da cidade. Quando nós estivemos aqui, da última vez, muitas pessoas do nosso canal falam, ah, você vai conhecer a praia tal, a outra. Nós anotamos tudo. Gente, está na nossa lista, né? Só de relance aqui, enquanto o sinal está parado. Tem várias praias, vários locais na nossa lista aqui. E a gente quer cumprir a nossa lista. Enquanto isso, a gente vai mostrando tudo aqui, passando por aqui e mostrando. Vamos lá. Isso. Niterói, a Rio de Janeiro, o local que é um baldeador. Olha quanta árvore, né? Que lindo que está aqui. Já temos ali uma placa para seguir reto para a ponte Rio-Niterói. E vamos aqui seguindo, então, o nosso trecho. Passando por Niterói. Vamos chegar no Rio. Achei interessante que os ônibus, eles têm esse corredor aqui no meio para pegar os passageiros. Olha, né? Bem legal. Muito legal mesmo. Já vi isso mais atrás um pouquinho. Que lindo aqui, né? Muito bonita essa área, né? Não é? Muito harmonizada. Muito harmonizada, é. Falamos juntos. E aí no meio é um canal, né? Ou é uma passarela? Parece ser um canal. É um canal. Tem uma pontezinha aqui, ó. É. Tinha uma placa ali dizendo que aqui é faixa exclusiva para ônibus. Então, vamos para cá. Estamos em Niterói, passando pela cidade. Uma cidade linda aqui de Niterói. A gente volta aqui a qualquer instante para mostrar mais sobre a cidade. Por enquanto, vamos só passando. Niterói é Rio de Janeiro. Tchau. Tchau. Tchau.